Fala rapaziada, beleza? Vamos trazer o vídeo aqui agora pra vocês de subconjunto tier 4, beleza? O conjunto 4, tanto conjunto lendário 200, enquanto conjunto lendário 200 com fundo roxo, beleza? Eu vou estar explicando tudo nesse vídeo, aonde dropa, aonde pega e como você olhar o melhor 7 pra você, é a sua escolha, certo? Então vamos lá, primeiramente eu vou estar explicando pra vocês como funciona os conjuntos, né? Tem o conjunto 4 normal, né, que você dropa e tem o conjunto 4 de fundo roxo. É como você vai descobrir qual que é o melhor conjunto pra sua classe? Cara, aqui ó, eu já tenho alguns aqui, então vou dar de exemplo. Você vai clicar no item e ele vai vir com um atributo de conjunto, que pode ver que contando com as peças aqui, você vai ganhando buffs, né? Melhorias pro seu personagem. Como você vai escolher um melhor pro seu personagem? Você vai vir aqui, rapaziada, bem simples. Você vai vir nos 3 pontinhos, nas 3 barras, né? Atividade, código de equipamentos. Você vai procurar o do 200, é claro, tem esse daqui, o 200, que eu vou estar explicando como é que olha. Você vai estar clicando em cima da arma do 200 e ver sub-atributo. Aqui vai estar mostrando todos os que existem, os conjuntos que existem, usando o machado, tanto usando o peito, entendeu? Aqui mostra todos. E como você vai olhar o melhor pra você, depende da sua build. Se você quer uma build mais defensiva, uma build mais de ataque, entendeu? E vamos lá, você vai clicar aqui e vai dar verificando. Esse daqui aumenta o avanço, mas olha, tem que ter muita peça dele, entendeu? Ele acaba dois ataques básicos. Vamos ver o outro, a dança de invocar ondas. Aqui mostra, aumenta o golpe colossal, evasão. E aqui é só 3 itens, beleza? É o tornado de caixu. Aqui mostra, eu já tenho até uma parte dele, beleza? Aí mostra aqui carne morrida e tal. Pronto, aqui vocês já descobriram como ver o melhor ADD, né? Pra você, pode ver que existe o conjunto 3 aqui, né? Boladão do 180, que não é difícil de fazer. Eu vou estar explicando também depois no vídeo como é que faz. Cara, como a gente vai fazer o conjunto 4 com o fundo roxo? Já vamos pular pra essa parte e depois eu vou explicar sobre os conjuntos, como você pegar o que você quer aqui. Certo? Como você vai pegar, rapaziada, dropando e fazendo DG e fazendo eventos do clã. Como você vai dropar? S3, rapaziada. Você vai vir em Tuak, Masmorra, Equipamentos S3. B2, dropa 200 Ancestral e 190 Lendário. Não tem conjunto 190, só 180 e 200. Não tem conjunto 190, beleza? Então já tirado essa dúvida. Ni Haid, também aventura. Haid, entrar a última aqui, só que é forte para um cacete, só se o seu clã for muito bom, beleza? Dropa o Lendário do 200 com fundo roxo. Tuak da Paz, também dropa. Tuak da Paz, vamos lá. Aventura, Terra da Paz, Tuak da Paz e dropa o conjunto também, Tier 4. Muito bom, muito bom. Só não dropa o conjunto fundo roxo, beleza? Onde mais dropa? Evento do clã, Oberon, rapaziada. Oberon está dropando também. Ele está dropando o conjunto e as pedras para fazer o do 200. Vamos lá. Como eu faço o conjunto 4 fundo roxo? Bem simples e difícil, é claro, né? É simples, mas é difícil. Você tem que ter 4 peças do Lendário do 200 com fundo roxo. Como é que você vai dropar? Nesses lugares que eu expliquei. Vamos lá, mostrar para vocês. Eu tenho só duas partes, preciso de mais duas. Você vai vir melhorar. Vai vir a minha armadura. Despertar. E está aqui, ó. Você vai colocar aqui e vai colocar mais duas. Que você vai ganhar o conjunto 4 com fundo roxo, beleza? Mítico, mesma coisa. Já tem que ter o conjunto para despertar, beleza? Você transforma em conjunto mítico. Aqui dá para fazer o do 180. Como você faz, mesma coisa. Dropa o 180 full fundo roxo. Coloca aqui, desperta ele. Ele vai transformar em conjunto 4 fundo roxo. E você tem que ter mais 4 conjunto 3, né? Desculpa. Fundo roxo do 180. E desperta que vai transformar em mítico. Não sei se vale a pena. Não vou fazer, beleza? E beleza. Como você vai trocar para o sub-atributo do conjunto 4 que você quer? Muito simples. Transformar conjunto, rapaziada. É só você colocar aqui esses 3 que vai te dar uma opção aqui embaixo. É porque eu acabei bloqueando os itens. Mas você coloca mais esses 3 aqui que ele vai te dar. Vamos supor, você quer esse sub-atributo aqui do machado, ó. E você não tem ele. Vista aguçada. Você vai colocar 4 deles lá diferente. E ele vai te dar uma opção. Se tiver essa, você escolhe. Vai pagar 200 diamantes. Beleza? Vou mostrar na prática aqui para vocês. Para o vídeo ficar completo. Vamos lá. Beleza? Já desbloqueei. Vamos melhorar. Armadura. Transformar conjunto. Vamos pegar o machado bloqueado aqui. E vamos colocar mais 3 dele. E aqui está, ó. Olha qual que eu posso transformar. Posso transformar em vista aguçada. Ou chute gigante da terra. Aí você escolhe o conjunto que você quer transformar. Vai queimar esses outros 3 aqui. E transforma. Então está bem explicado aí o vídeo. Se alguém tiver dúvida, pode mandar nos comentários. Se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrijam. E postem aí nos comentários a dica certa. Beleza? Deixa o like. Curte, comenta e compartilha. E é nóis. E valeu! Tchau. Tchau.